Essa daqui é minha amiga Malu, e recentemente ela tá aprendendo a jogar Minecraft E ela falou pra mim que queria aprender a jogar Minecraft com mods, então eu tive a brilhante ideia Que tal trollar minha amiga Malu no Minecraft Ben 10? Vocês vão entender como vamos colocar o nosso plano em ação Eu entrei aqui no meu mundo de minigames do Minecraft Ben 10 E eu vou chamar a Malu pra gravar comigo um escolho alien aleatório Mas é óbvio que eu vou trollar ela Provavelmente a cor dela vai ser a cor azul, então subindo aqui do azul tem um baú E nesse baú não tem nenhum alien, mas colocando os aliens aqui, eles vêm pro dropper Então eu vou entrar aqui no criativo e vou pegar só os piores aliens pra ela Tipo o diabrete, o massa cinzenta também, e vários outros aliens ruins A primeira parte do plano já está feita, agora só falta chamar ela Pronto, mandei a mensagem pra ela Maluzinha, consegue me ajudar em um vídeo de Ben 10? Caraca, ela já tá respondendo Boa galera, já respondeu e falou que consegue Beleza, já falei pra ela que vou entrar pra cal E eu quero só ver o que vai acontecer, meu Deus do céu Então beleza Malu, hoje eu quero chamar você pra um desafio de Ben 10, minha aliada, companheira, amiga O Lala Então, como vai funcionar Malu? Aqui tem duas cores, a vermelha e a azul Tem um dropper, nesse dropper vai soltar aliens E a gente vai ter que escolher o alien apenas pela cor Quem fazer cinco pontos primeiro vai ser o vencedor O que você quer dizer aí? Eu vou vencer de você, Lala Lala Você vai vencer? Eu vou Você prefere a cor vermelha ou azul? Hum, eu quero vermelha Você quer vermelha? Sim De qualquer jeito eu ia pedir pra ficar com o azul mesmo Mas vamos fazer assim, Malu Ó, você quer que eu pegue os seus aliens primeiro ou você pega os meus primeiro? Hum, eu acho que eu quero que você pegue os meus primeiro Então vai lá pro seu lado, você não pode olhar não Ah, tá bom É, quer roubar, ó Beleza, eu vou pegar aqui o seu alien, ó Alien número um Alien número dois E alien número três Malu, você vai ter que escolher o número Hum, eu quero o dois O dois, beleza, então Eu vou te dar uma dica Você conseguiu pegar o pior deles Agora pode roletar o meu Que raiva, tá Alien número um Alien número dois E o alien número três Coloca aí agora Calma, coloca nas molduras aí pra eu não conseguir ver Porque eu quero falar contigo Tá, é naí Eu tô indo aí Como que... Eu não consigo colocar Já era, disse que invisível Ah, tá Ô, Malu, uma pergunta Você entende alguma coisa de Benderes? Você conhece Benderes? Olha, eu conheço dois que eu peguei E um eu acho que é muito forte E o outro também eu gosto Eu quero o número um, então É o que você queria? Não Então pega É o que eu não conhecia Então deixa o número um aqui e guarda o resto Nossa, mas esse aqui parece... Não sei, espera que ele seja fraco Tá Dropa aí, eu quero ver, quero ver Cadê o meu? Ah, pode ir lá pegar o seu também O anfíbio? Cara, ele é muito forte Ele é um dos aliens de Agregor, Malu Ah, não acredito nisso Cara, se eu não me engano Você pegou Cadê o meu? Tá aí, ó Aperta aí Vai batendo aí Tipo, você tem que bater aí pra você pegar Ai, peguei Pegou? Você pegou o besta Que que é isso, véi? Que bicho... Nossa, era o bicho que quando eu vi a PNDES Eu pulava, mano Um negócio feio E ele não enxerga, Malu Agora é sério isso? Como que eu vou lutar não enxergando? Eu não sei Mas tá valendo o PVP Tá valendo Não, não, não vale Não é cuzão pra cegos aqui? Não, nada disso É porque o besta vai apenas pelo olfato, Malu E, bom, você tá tomando muito dano? Eu não tenho poder Não tenho nada Não sei se você tem poder, não Mas eu sei que você vai apanhar isso Quanto de vida aí você tá? Não, eu ainda tô com bastante vida, tá? Passou a informação Ah, então meu alien não tira tanto dano assim, não? Ah, mas pelo amor de Deus Eu não tô conseguindo nem te bater Por que que eu não consigo te bater? Beleza Pega um pouco de fogo aí, Malu Foi eu que fiz isso? Não, foi eu Toma, pega o fogo aí Eu tô chegando Vai, corre não, corre não Que tem cinco rodadas Eu tô vendo na caneta Você pode ficar parada Eu vou te bater aí Mano, que humilhação, velho Não, a culpa não é minha Que você pegou Você escolheu um alien que não enxerga Eu acho que você tá roubando, entendeu? Por quê? Porque você pegou três aliens ruins E não tinha escolha Ué, a culpa não é minha, pô Mas como que eram os outros aliens? Mano, um era o clone Que eu lembro E eu acho que o outro era o massa cinzenta Se eu não me engano Você tinha o bola de canhão E o chama Ah, pô O bola de canhão seria o mais forte Mas assim, Malu Caraca, você tem quanto de vida, cara? Eu tenho bastante Mano, acho que eu tenho Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ela falando pra contar Que filantria Vai, você tá com quantos, coração? Agora eu tô com seis barrinhas Seis barras cheias? Você já me tirou duas e um na metade Nossa, você me tirou três barras Eu não tô com a gente enxergar É, Malu Não vai fugir, você vai pegar fogo Meu Deus, me tocou Me ajuda Ó, pensa pelo lado positivo Se eu derrotar o besta É... Não, não tô com você, não Não, não, olha o lado positivo Tá vendo como você é? Mas tá bom Ó, se eu derrotar o besta, Maluzinha Você vai poder trocar de alien Vai escolher um alien que enxerga, pelo menos Eu vou poder escolher o alien? É Existe outro alien cego? Ah, não Existe alguns, mas... Nossa, imagina se você tem a sorte de... Não Mano, mas eu não consigo te acertar Eu te dou dano, mano Cara, você dá muito, muito, muito dano Só que a minha sorte é que você não enxerga Beleza, Maluzinha? Mano, mas é impossível que isso, mano É sério, você dá muito dano Tipo, muito, muito dano mesmo Eu já tirei dano de você alguma vez? Você já tirou quatro coração... Quatro barras de vida, mano E quantos corações você tem? Ah, falta três Nossa, e você, eu falta quantos aí? Eu falta quatro Nossa, o besta é muito forte Eu vou ter que fazer algo Calma Tá, eu vou aproveitar que você não enxerga, né, Malu? Eu não quero comer Eu tô vendo você ali, tá? É muito bom saber que você não enxerga, Malu Ah, mano, que saco Cadê a beterraba? Você quer pegar a beterraba, Malu? Eu comei Você vai ver o que você vai comer, Malu Ah, não Toma aí, toma aí, ó Que você vai comer, ó Toma Porrada E agora, tá tirando bastante vida? Não, não sei, não sei Não sei se você tá tirando Eu acho que tá, eu acho que tá, eu acho que tá Meu alien voa, você pode fugir à vontade Olha a sorte que eu tenho, pelo amor de Deus Todas as séries, todos os riscos que eu já ganhei com você Eu nunca tenho sorte Então, aceite aí, Malu Pare de correr Para de fugir Cadê a porta? Você tem que lembrar que vai ter mais cinco rodadas, Malu Ai Nossa, mano, se eu perder pro besta, eu vou ficar muito triste Vem, vem, tranquilo, vem, tranquilo Vem, tranquilo Quanto de vida você tá aí? Não, eu tô com dois Dois coração? Dois, duas barrinhas Mano, você vai ganhar Mano, o besta vai ganhar de mim, não é possível Não, não é possível Não é possível que o besta vai ganhar Vem, tranquilo, vem, tranquilo, vem, tranquilo Beleza Mano, se o besta ganhar de mim, eu vou ficar muito triste, Malu Não, você não tá fazendo uma espada, né? Isso aí é... Mano, você tá roubando Eu não tô fazendo uma espada, não, Malu Confia, é verdade esse bilhete Ui, você tá tentando fugir? Não Eu tô ouvindo barulho Ai, Malu Ah, caraca, Malu, você ganhou É o besta, mano Nossa, a minha estratégia deu certo Sabe o que eu fiz? O quê? Eu entrei dentro da casa e como só tinha uma porta Era só eu mirar na porta que você tava nela É verdade, né, Malu? Então volta aqui pra cá pra gente ver a pontuação Nossa, galera, nem roubando eu consigo ganhar, cara Que isso? Beleza, Malu, tá 1x0 pra você Então você pode pegar aqui o seu ponto e colocar lá Tá bom Calma aí Deixa eu ver É aqui qualquer coisa? É Eita, eu peguei tudo Nossa, porque você pegou tudo, Malu Enfim, desorganizei tudo Mais o vermelho ali Tcharam Aí, tá 1x0 pra você Vamos lá pro segundo round Dancinha da primeira vitória Não, tá de boa, Malu Eu vou virar, vai lá Vou até pegar seus primeiros, Aline Já que você ganhou Então vamos lá, ó Aline número 1 Tá, esse daqui Eu não vou dar dica 2 e número 3 Bom, Malu Você tem um Aline bom e dois ruins Qual você vai querer? Você tem um Aline bom e dois ruins Nossa, eu conheço todos os meus Aline Estão aqui, mas eu não sei se eles vão Enfim É... Como assim? Eu posso... É pra escolher o número de novo? É 3 Beleza, então Tá, e no meu caso, Malu Eu vou querer também o 3 Eu vou seguir você Tá, então peraí Eu te drogo ou eu coloco aqui? Não, pode ser aqui Já peguei Eu acho que você pegou, né? Tá Deixa eu ver Se é um Aline que conhece, você tem que ser um Aline famoso Macacaranha? Ah, da hora, da hora O meu é monossauro? Não, não Seu Aline fica aqui desse lado, tá? Ih, eu tinha um Hermonossauro Tira o feedback também Seu Aline tá aqui Ah, tá Ó, número 3 Esse aqui? Qual que é o 3? Não, 3 Vai, Malu Te transforma Mano, eu sou uma fada Te transforma na fada do dente É sério, é sério Meu Deus, tô pensando em uma vovó Tira o poder da mão, senão você fica soltando o poder quando pega na mão Ai, que legal Então vai, ó Mas, mano, eu tenho um macaco e uma fada Eu sou mais um macaco, mano Eu vou, pelo menos? Não sei, mas ó, tá valendo o PVP, Malu Beleza? Ai, meu Deus Mano, o macacaranha tem que ser mais forte que essa fada, cara Ai Nossa, você vai ficar deixando... Eu cego com esse poder? Não foge não, vai que é PVP Você tem muita vida? Não Não? Na verdade, eu acho que você é muito forte É sério? Eu não tô te enxergando Ai Miserável, você me deixa cego Vamos Mano, você é muito... Eu sou uma macacaranha, não foge não, foge não, Fadinha Foge não, que eu solto o T e vou atrás de você Mano, eu nem tô te vendo, velho Olha pra trás Tá nadando? Olha pra trás É, tá bom Você voa, pô, para de voar Para de voar, Fadinha Eu tô tirando muita vida? Não, né? Não, você só tirou 3 corações, só que você me deixa cego Ai, ai, eu tô com o último, ai Você tá com o último? Bom saber, Maluzinha Eu tô... Não, eu tô não Ó, vai ficar lenta aí com a teia da aranha E... Ai, eu não te enxergo Boa! Um a um Não, sem graça Nunca tenho sorte nesse negócio Não, você ganhou a primeira, Malu Mas agora está um a um Nossa, você realmente bagunçou tudo Mas, ó, tá um a um, Malu Agora vai lá que você vai pegar primeiro os meus aliens E, e, e Um, dois e três Tem nenhuma dica aí, não? Nossa Eu acho que eu também conheço os 3 de novo Porém, eu só... Ah, vem o que eu gosto Tá, eu vou querer o número 3 Por conta da reação do 3, tá? Deixa ele aí que eu já vou pegando os seus aqui, tá? Por que você tá rindo? Eu não sei se ele é forte Eu achei que fosse um, mas é outro Tá bom, vai Vamos ver, ó Seu alien número 1 Número 2 E o número 3, Malu Qual você vai escolher? Eu quero o 1 Tá, o 1 Você pegou o pior, Malu Mano, de novo? Não aguento mais isso Deixa eu ver aqui o meu Tá, tem que ser novo Ai, eu me coloquei ainda Eu peguei? Qual era o meu? Não, não Eu não coloquei, não É esse aqui, ó Ah, então dá pra ir Que eu já coloco ele direto Ah, mano É sério que é o chocante o meu alien, mano? Eu achei que fosse uma massa cinzenta Nossa, é o chocante, cara Tá, já que você falou do massa cinzenta Vem aqui ver o seu Ok É aqui? É, um Pelo que você é o massa cinzenta do fantasma, tá? Só pra te falar Seu alien é melhor que o meu Vai 1, 2, 3, valendo Dá muito dano? O que é isso? Como que ele é fraco? Nossa Cadê você? Você ficou invisível Você é tão anãozinha que você ficou invisível Eu não tô te vendo Eu também não tô te vendo, mano Você é muito pequenininha Calma Malu, cadê você? Por que você tirou o seu relógio? Vai apanhar, vai apanhar Tirou o relógio, vai apanhar Não, não Foi sem querer, foi sem querer Não, Malu, não Tirou o relógio, perdeu Não, não Foi sem querer Você chura Meu Deus Foi sem querer Desculpa, não 2 a 1 pro Crazy Justo ou nada a ver? Não, gente Não, isso não vale Lógico que vale Você tirou o relógio Mano, vai cagar, vai Vai lá, Malu Pode roletar os meus primeiros mais uma vez É, é o que? Essa risadinha aí Meu Deus Tá, pode escolher Tá, eu vou querer o número 2 Você não falou nada, mas beleza Eu vou querer o número 2 Tá bom então, né? Ó, o seu Alien 1 já peguei Ó, vou pegar agora aqui o número 2 Tá, e o número 3 Quero 2 Beleza, o 2 já tá ali Pra você guardadinho Tá, eu posso te dropar aqui Eu não sei colocar aqui Dropa aí no chão Dropa aí no chão Cadê você? Eu tô aqui na sua frente Eu tô invisível Oxi, cadê? Beleza, deixa eu ver Ah, o Estrela Polar Eu acho que ele é forte, mano Estrela Polar Só é a minha, não A silhueta dele Nossa, mas ele é muito pequeno Ele só é anão, né? No Ben 10 ele é gigante Qual que é o meu? O seu tá lá Esse? É, vai pegar o número que você escolheu, pô Mega Olhos Você escolheu o Mega Olhos? Eu falei o 2, né? E o 2 é no meio É verdade, ele é bom, né? O Mega Olhos é bom Vamos aí então, Malu? Deixa eu ver Pera aí, deixa eu ver meu outfit primeiro Oh, uralá Vai, Malu Sem enrolação Tá valendo Toma Ixi, eu faço você voar Será que você toma dano? Que isso? Isso aqui sou eu? É, você tá tacando fogo em tudo E aí, desce aqui, Malu Mano, eu me alto queimei, véi Toma, 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 toma E aí, meu dano é alto? É É o quê? Mano, não vai, eu tô queimando Eu vou ter que... Ah, e você não tá mais, você não tá mais, vem Vai que seu alien é mais forte que o meu Ah, eu não sei, eu não sei mirar, mano É só bater, bate na mão Seu alien é forte na porrada Beleza Tá me combando, o que que é isso? Para de usar o poder, Malu Toma, toma E aí, quanto de vida você tá? Você consegue bater Eu tô te batendo Você tá batendo, você tá batendo Pode não, pode não Toma E aí, você tá com quanto de vida? Eu tô com três pares de coração Três barra? Uh, então quer dizer que eu tiro muito Toma Beleza, agora você deve tá com pouca Que eu tenho certeza Vai Sai, mano, que bicho Ai, Malu Você quer que eu te fale quantos corações você arrancou meu? Quantos Vem aqui, que eu vou te falar no ouvido Não, não, você vai matar Não vou? Não Você não tirou nada, Malu Como não, né? Você tirou zero Você tirou zero, Malu Você me amassou, mano O estrela polar tem regeneração 5, Malu É muito forte, cara Vai se ferrar, então Ai, 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 ai Não, mas esse seu segundo ponto aqui foi roubado Não, prometido, Malu Prometido Para de ficar me deixando aí lento, pô Não, não quero falar com você mais Três pontos para Crazy 1007 Tá, então já peguei os seus olhos aqui Você já pegou os três? Já Tá, eu vou querer Nossa, mas parece que são três fortes Eu vou deixar você escolher pra mim Escolhe pra mim, vai Ah, mas eu não manjo Então Já sei, vou querer esse Beleza, você escolheu pra mim? Ah, pode ser esse aqui Porque esse você já foi Tá bom, vai Então, tá bom Vou pegar os seus, ó Alien número um Alien número dois E alien número três Tá É, é, é Tá, tá Tá legal os seus aliens Qual você vai querer? O dois Eu acho que você pegou o melhor Deixa eu conferir aqui Você pegou o melhor, Malu Você pegou o melhor Você teve sorte Tá, vou te dropar aqui ele Tá aí, dropa aí o meu Aqui Peguei aqui Arraia jato Eu gosto muito dele Por que eu tô um anão? Por que eu tô um anão? Todos os meus olhos estão anão Acho que eu tô anão Você pegou o lobis bem Ele é muito forte Lobis bem Eu acho que ele é mais forte Ah, você já tá atacando, né? Ele é mais forte que o arraia jato Nossa Nossa, eu tô perdendo muita vida com isso, velho Ai, meu Deus Ai Toma, toma, toma É sério? Você só vai ficar flotando poder? Cadê você? Cadê? Tô aqui Ah, peguei todos aqueles itens de novo, mano Toma Nossa, mano Pra ganhar do lobis bem vai ser difícil Ai, pronto Eu tiro muito dano, pelo menos? Você me bateu? Brincadeira Nossa, tá vendo como você tá forte? Mas eu tiro muito dano? Não, você tira pouquinho Nossa, já vou perder, então Beleza, Malu? Toma, 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 toma Mano, por que você consegue me combar? Porque o meu alien é mais rápido Ai, que saco, meu Ah, sério que você vai apelar, mano? Olha que apeluda Beleza E é literalmente apeluda, né? Porque você tá com o lobis bem Vai lá, ô lobis malu? Ah, não deu, não deu Não, não deu, não deu É, seu alien é forte Eu sou muito boa Não, seu alien é forte Seu alien é forte Eu sou muito boa no PVP Ah, é verdade Você é muito boa, Malu Perfeito, Malu Tá 3x2 pra mim, ó Vou roletar os seus aliens primeiro Como você ganhou Você vai pegar primeiro Mas antes vai pra lá Vai, vai, vai pra lá Beleza, Malu Vou pegar aqui os seus 3 aliens Ó, ó Eu acho que essa foi sua melhor rodada Os 3 aliens e até que legalzinho Porque você tá olhando Eu acho que eu consigo ver Por que você tá olhando, sua pilantra? Ah, eu não sabia Ah, verdade Me perdoa, me perdoa Mas como eu não mangi bem 10 Pra mim é nada Tá Vai, você vai ter que escolher Eu acho que eu vou querer O 2 O 2? Eu acho que você pegou o melhor Vai lá roletar os meus agora É, ninguém manda você ficar Ó, ó Ah, é só por conta de você Vem aqui roubar? Não Eu não sabia que dava pra ver Pode crer, eu confio em você Você já pegou os 3? Você não deu uma dica? Você roubou Você tem que me dar uma dica Mano Eu quero um, vai, eu quero um Eu vou confiar na minha sorte Nossa, cara O quê? Mano, eu acho que os outros 2 Eram os melhores É sério? Ah, o fogo fato tá ótimo Ó, tinha o chama e o quatro braços Tá, o quatro braços seria melhor Imagina se você estivesse pegando o quatro braços Não, mas o fogo fato tá ótimo Vai lá pegar seu alien lá Esse aqui é qual? Cara, eu não lembro qual é o seu alien Mas coloca aí que eu vou saber qual é Grava ataque Ah, é o grava ataque Coloca ele aí, ele é forte Toma Assim? É Coloca ele aí Nossa, ele é forte, ele é forte Meu Deus Vai Um bombado vermelho Vai Um, dois, três Por que você tirou seu alien? Ó, ó, você roubando aí Coloca o mesmo alien Não, não Eu não sei colocar Calma Beleza, maluco Você já tá com seu alien Vai, tá valendo o PVP Opa Toma Ai, ai Não vale isso aí Por que não vale? É a verdade? O que que é isso? Toma 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 Meu alien é forte? Hum, não Não é Não Nossa, mas o seu é forte Então toma, então toma Essa é a que mole não é forte? Não Ah, você tá É assim, é assim, é assim Tô brincando, tô brincando assim, assim Eu tirei quanto de vida seu? Não tirou nem Nem uma barra Nenhuma barra ainda Ai, ai Toma Então toma, então toma, então toma Você vai usar o poder Meu poder de fogo Você vai usar o poder Meu poder de fogo Ó, tá Quantas roti vargas você tem de vida? Eu tô te batendo, parece que eu não tinha Mano, você me tirou uma barra já, vai Uma barra? Você tem quantas? Tenho mais de três Mais de cinco Nossa, é muito? Você tem uma seis? Ah, mas a poder eu vou usar também Vamos, vamos E aí, eu tirei já? Mano, você tirou algumas Beleza Eu acho que o seu alien vai ganhar do meu Tom, beleza Ah, para Eu queria ficar com o poderzinho Eita, cadê você? Você acha que isso é fácil? Ai, ai Vou ficar aí usando o poderzinho Ai, meu Deus, socorro Toma aí o poderzinho aí Você quer ficar com o poderzinho Meu poder de fogo Tá, o meu é de bolas vermelhas É, eu sou de bolas vermelhas Beleza Ai, ô, ô, ô Tá apelando, tá apelando Parou, parou Quanto de vida você está aí, Malu? Já me tirou três barras Um Vai pular na água? Toma, 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 toma Ai, joga para caçoeira não Caçoeira O que é? Caçoeira O que é caçoeira? É, quero ver se eu sou seu poder de fogo agora Ah, é só usar o de planta, pô Quê? Não, não quero não É, ó, de planta aí Te deixa lenta, eu acho Ai Beleza Caraca, Malu, eu estou um pouco preocupado Porque eu estou com uma hotbar só de vida Beleza Você está com quantas aí? Eu estou com quatro Quatro? Nossa, seu alien é muito forte Beleza Tá, para eu ganhar essa eu vou ter que jogar com muita inteligência, Malu Com muita inteligência Está me deixando lerda, velho É, é a planta, beleza? Toma Você vai conhecer a planta que te deixa lerda, Malu Toma É, filho É o fogo fato Tá bom Você ainda tem quatro hotbar de vida, você falou Sim Beleza Mano, para de ser chato, velho Mano, o seu alien é mais forte, mano Seu alien é mais forte, eu tenho que ser esperto Beleza Quantas hotbar aí? Continuou com quatro Eu sabia Continuou com quatro? Nossa, Malu Nossa, Malu Eu joguei fora minhas espadas Ah, eu nem tinha Eu nem jogo com espadas Beleza Você está com quantas? Eu estou com uma Ah, ganhei Não, não, foi justo Foi justo Foi justo Você ganhou Você ganhou Nossa, Malu Você está gigante Olha isso Por que eu estou grande? Ah, porque eu conto a do seu alien Mas você está muito grande Beleza, Malu Você ganhou Vai lá, vai lá, gigante Você vai ter que escolher lá seus aliens Nossa, mas eu ando mal devagar, velho É, então Alien número um Alien número dois E alien número três Qual você vai querer? Alien número... Ah, tá É você primeiro, né? Ah, eu vou querer o três Tá, o três Pode ir pegando os meus aí Dois e três Eu vou querer o dois, Malu Ó Nossa, mãe Você poderia ter pegado um bom, hein Poderia? Não sei se esse é bom Ah, eu peguei um melhor que o seu Ah Nossa Eu já explodi sem querer o mapa todo Eu não quero mais, não Coloca seu alien Você podia ter pegado o XRL8, sabia? Ah, mas esse aqui é melhor Coloca aí o seu alien Eu peguei simplesmente o um ultra-T É diferente Eu não consegui pegar Não, eu já tropei ele pra você Ah, ele é qual? Aqui, ó Tá aqui no chão, ó Tropei Você pegou simplesmente o cuspidor Ah, mano, o que é isso, velho? Tá valendo o PVP, Malu Ah, pelo amor de Deus, mano O look ainda é feio Vê se dar dano Se fugir, vai ser pior Não, não, tá bom, tá bom Se fugir, eu vou explodir Se fugir, eu vou explodir Vem, vamos na mão Quanto de vida você tá aí? Você vai entrar nessa casa aí Você só vai apanhar Você vai entrar nessa casa aí Eu tô com... Ah, não, para, para, Cris Não, não vai, sai, sai Você tá com quanto aí? Sai, sai Cara, mas se eu... Eu tô tirando dano, pelo menos? Tá, bastante Se você vai querer soltar poder Eu vou soltar o meu Ah, mas seu poder é muito apelão, mano Ah, fazer o quê? Quanto de vida você tá aí? O que é isso? Ai, beleza Toma Mano, eu vou morrer Já? Ai, ai Então vai com o poder Ai Cadê você? Nossa, mano, mas você também Desvia de todos os meus poderes Nossa, Malu Ai, corre, corre, corre Não vai, não adianta Corre, Malu, corre, Malu Não adianta correr, Malu Corre, corre É sério que você vai ficar me dando olhazinho? Ô, isso aqui virou pega-pega Toma Toma Aê Ah, mano, não vai Claro que vale Eu peguei o Ultra T Reboot, cara Mano, mano Pelo amor de Deus Que saco, velho A culpa não foi minha que você teve azar de pegar o cuspidor, Malu Mano, você tentou colocar o meu ponto e fez isso Beleza, beleza Nossa, você quebrou até o negócio Tá bom Malu, falta um ponto pra eu ganhar Vai lá roletar a minha cor, vai Sim, né Porque você é a cor vermelha Eu vou deixar Você colocou no seu Foi você que colocou Tá gravado É verdade, é verdade Tô, tô Usa isso daqui, ó Coloca isso daqui, ó Aí você clica no off Clica no on E depois clica no off Aê, você viu? Agora você tá do tamanho da Malu Eba Vai lá, Malu Pega lá meus aliens Ai, meu Deus Seja o que Deus quiser Número 1 Número 2 Número 3 Me dá uma dica Que eu te dou uma dica Mano, eu acho que os 3 são fortes Tá, então eu vou querer o 2 Que eu acho que eu não escolhi muito os 2 hoje Ó, vou pegar os seus Vai lá, vai lá Não vem em mim não Vem em mim não Ó, alien número 1 Número 2 E número 3 Eu assumo que esse é os seus aliens mais fortes Número 2 Número 2 Ué, você pegou Você já jogou com ele, mano Quer jogar de novo? É o Grava Ataque Ah, eu quero Tô, tô Dropa o meu aí Arthrópode? Eu já perdi, cara, eu acho É sério que o maior é o Arthrópode? Nossa, meu, é muito lindo Vai 1, 2, 3 Tá valendo Não é esse mesmo? É, o Grava Ataque Aqui o outro você tava com o Grava Ataque Malware Beleza? Pera aí, meus poderes Cadê meus poderes? Ah, às vezes esse não tem Tem alien que tem mais poder que o outro, pô Ah Mas aí, eu dou muito dano na mão? Nossa Um pouco Um pouco, quantos coração que eu dou por tapa? Dois Tá, você tira dois também Então vai ser quem bater mais E eu acho que eu tô batendo mais Olha o Arthrópode arrebentando o Grava Ataque Só aqui no canal do Creizinho Ah, 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 ah Beleza? Tá sendo combado, tá? Tá sendo combado É o quê? Tá sendo combado Você acha que eu tô sendo combado? Ai, meu Deus Você acha mesmo? E aí, Malu? Quanto de vida você tá? Eu tô... Mano, esse bicho tem muita pouca vida Muita pouca vida mesmo Pouquíssima vida? Eu acho que eu fui de F Você acha que você foi de F? Então vai, toma um raio aí Se fugir, eu vou soltar raio Eu não consigo correr Se fugir, eu vou soltar raio Esse aqui é o Arthrópode caçando o Grava Ataque Mano, eu sabia que eu não era menor Eu achava que o Grava Ataque era tipo uma evolução do Arthrópode? Oxê É, pior que eles se parecem mesmo É, eles se parecem bastante Beleza Toma, 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 toma E aí, caraca Você falou que tem pouca vida Mas não acaba nunca O tanto que eu tô te acertando Claro, você tá me acertando na mão, né? É verdade Nossa, Malu Quanto de vida você tá? Poucas Quantas barras? Não quero falar pra você não sentir Não, eu não vou me sentir nada, cara Nossa, você é grandão Você fica preso Você fica preso Ninguém mandou ser tão grande assim, Malu Toma Vai perder Ai, caraca Mas você tem muita vida Você fala que tá com pouca vida Mas sua vida nunca acaba Eu acho que é porque Seu tapa na mão não é tão forte Olha isso Eu tô arrebentando de combo Nossa Mas você tá mentindo pra mim Ah, tá, entendi É porque você tira meio coração Você tá mentindo pra mim Mas eu tiro meio coração Não, você tira meio coração mesmo E você falou que tava com pouquíssima vida Mas eu tô com pouca vida, mano Mas é que você tira muito, pai Eu tiro pouco? E você tem quantas Eu tô com a minha vida inteira ainda Ah, mano GG Eu não tô zoando Beleza Vai, Malu Quanto de vida você tá ainda? Não, não Toma Mano, não, não Toma Ah, que lindo, mano Caraca, Maluzinha Você jogou muito, tá? Vou falar pra você que você jogou muito Você merece meu respeito Pô, Malu Mas quase deu pra você Vem aqui, cadê você? Não, eu quero falar com você, não Por que você não quer falar comigo? Por quê? Ah, não consigo, pô Deixa eu colocar um ponto aqui Ai, Malu Você tá tirando meus pontos Nossa Beleza, então Beleza Ela simplesmente se derrotou Mas assim, Malu Quase deu pra você Não, não Eu ganhei, eu ganhei Eu não ganhei, não Para de chorar, mano Para de chorar Vai cargar, então Galera Eu não vou falar pra ela Que ela foi trollada Porque ela jogou muito bem Mas eu quero ver só a reação dela Quando o vídeo sair Eu não vou falar com você